Música Senador Josviana palestra para estudantes de ensino médio em Rio Branco. O evento aconteceu no Colégio Barão do Rio Branco, Serb, e faz parte do projeto Jovem Senador, desenvolvido há quatro anos pelo Senado Federal. A ideia é estimular o interesse do jovem pela política. Alunos da Escola Barão do Rio Branco participaram de uma palestra do senador Jorge Viana sobre o papel do Senado na política brasileira. A visita dele à escola faz parte da divulgação do projeto Jovem Senador, que é realizado desde 2008 pelo Senado com o objetivo de estimular o interesse dos jovens pela política. Através de um concurso de redação com temas relacionados à realidade social brasileira, alunos de escolas públicas de todo o país são selecionados para viver o papel de senadores. Em cada estado, pelo menos um aluno do ensino médio será contemplado este ano. É uma possibilidade, eles estão sabendo que eles vão ter que se esforçar um pouco. Tem uma redação que se chama Meu Município, Meu Brasil, eles vão participar desse concurso. A melhor redação da escola vai concorrer com as outras escolas estaduais. Aí daí tira-se um, né? Os vencedores do concurso Jovem Senador vão à Brasília conhecer o Senado Federal e passar três dias vivendo a mesma rotina dos senadores. O objetivo da instituição com essa iniciativa é se aproximar da população jovem do país. O ano passado foi muito interessante e eu, como procuro ter uma relação com a juventude sempre próxima, estou estimulando e vindo falar um pouco do papel do Senado dessa instituição tão antiga. Com a população jovem crescendo, a cada eleição também aumenta o número de candidatos representando essa parcela da população. A partir dos 16 anos, os jovens já podem votar, o que aumenta a responsabilidade deles na construção do futuro do país. Até tem deputados jovens, né? Hoje em dia eu tenho um amigo que é deputado jovem. E a força jovem hoje em dia está forte, né? Para revolucionar esse movimento.